Tocou mais de 15 tiros quando chegava para trabalhar em uma obra. O crime aconteceu em Mandaguaçu, na Vila Guardiana. Esse foi o primeiro dos três crimes contra a vida nesta sexta-feira. Veja só. O crime aconteceu no início da manhã. Igor Matheus, de 24 anos, foi assassinado a tiros em Mandaguaçu. O homicídio aconteceu na Vila Guardiana. A polícia civil já está trabalhando no caso, mas marginais chegaram a pé. Quando essa vítima chegava para trabalhar em uma obra ali na Vila Guardiana, foi surpreendida pelos disparos de armas de fogo. Igor trabalhava nesta obra com o pai e o irmão, quando foi surpreendido pelos atiradores. O pai, na tentativa de defender o filho, chegou a pegar uma enxada para intimidar os criminosos, o que não foi possível. O rapaz foi atingido com mais de 15 disparos. Os atiradores, até o momento, não foram identificados. A polícia acredita que o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas. Nós estamos intensificando o patrulhamento na região. Nós já sabemos que a região tem a grande incidência do tráfico de drogas. Então, provavelmente, é a primeira linha que nós imaginamos ali, um envolvimento com essa prática. E intensificando o patrulhamento para levantar informações, subsidiada aí a polícia civil nas suas investigações. Tá certo, Elis. Obrigado pelas informações, trazer os detalhes desse crime. Esse foi o primeiro dos três crimes desta sexta-feira contra a vida. Um que aconteceu em Mandaguaçu.